A atividade de visita foi feita pela quinta semana. O ministro Francisco Pereira Zeroni congratula o esforço do GEMEN TV para conseguir remédia ao sistema digital. A atividade de visita foi feita pela quinta semana. A atividade de visita foi feita pela quinta semana. Senhor ministro, eu conheço o BESIC porque é a área de serviços e a área de comunicação, então eu tenho a oportunidade de aqui, senhor ministro, eu conheço a área de BESIC, a condição de mídia e nós trabalhadores de mídia. E é a oportunidade de nós para o GmN, a introdução de nós, a relação formalmente para o senhor ministro, eu conheço a oportunidade para o GmN, o progresso, o desafio, o obstáculo, durante as mortes, e nós não enfrentamos.